É isso aí rapaziada que acompanha o trabalho, o Emerson Braza novamente na área aí Com mais um cavaquinho bonitão aqui vendido pela minha loja virtual emersonbrasamusic.com.br Esse aqui é o MC010 Bonitão, bonitão, esse aqui é ativo Captação ativa aqui com afinador Você pode encontrar e pagar até 12 vezes no cartão, hein? Se for à vista, é mais barato esse instrumento musical aí Beleza, zero bala e vou estar mandando aqui pro grande Roberto Marques, lá de João Pinheiro, Minas Gerais Muito obrigado Roberto pela sua compra na minha loja virtual Vou estar mandando aí, valeu? Um abraço, hein? Quem quiser comprar outros instrumentos musicais aí Só entrar no meu site lá emersonbrasamusic.com.br Beleza? Ou então se tiver alguma dúvida, manda e-mail pra mim emersonbraza.gmail.com Beleza? Valeu, valeu galera, um abraço! Obrigado!